Se infelizmente seu cabelo está caindo muito, está opaco, sem brilho e você está procurando uma resenha sincera sobre o produto chamado Sem Queda então você entrou no vídeo certo, eu vou te convidar a ficar até o final desse vídeo que eu vou estar falando a minha experiência utilizando Sem Queda Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana e eu utilizo Sem Queda há 4 meses e decidi fazer esse vídeo para contar a minha experiência para vocês Pessoal, no processo ali, depois da minha gravidez, meu cabelo caiu muito e eu tentei de tudo que vocês possam imaginar receitinhas caseiras, cronogramas capilares, comprei também outras vitaminas, mas nada fez efeito até que uma amiga minha que também estava passando por situações semelhantes falou olha, eu estou utilizando Sem Queda e Sem Queda super funciona ele é um suplemento natural para queda de cabelo, deixar o cabelo mais forte, tá? devolve brilho, maciez e tudo mais assim, de começo, como eu já estava frustrada, eu não dei muita bola para o que ela falou mas depois dela me enviar fotos de antes e depois do cabelo dela, como tinha crescido como o cabelo dela estava bonito, né? Com brilho aí sim eu dei um voto de confiança para Sem Queda e aí eu fui pesquisar sobre o produto pessoal eu descobri que Sem Queda é um produto 100% natural, tá? ele não causa nenhum efeito colateral, ele também é aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e o que mais me chamou atenção em Sem Queda foi o quê? eu poderia comprar o produto, utilizar, testar e se por alguma coisa dissesse assim ah, comigo não funcionou, era só entrar em contato com o fabricante e pedir meu dinheiro de volta então eu pensei, se eles fazem esse teste, né? se eles têm essa garantia estendida, é porque o produto é bom então eu fui lá, comprei, eu decidi fazer um tratamento certo por quê? porque eu sei que suplementos naturais demoram um pouco mais de tempo para que o nosso organismo absorva então eu fui lá, eu comprei três potinhas do Sem Queda, tá? fiz um teste, depois comprei mais porque gostei muito do produto pessoal, as minhas unhas estão mais fortes e maiores também ele é muito bom para a unha, para a pele meu cabelo está lindíssimo cheio de brilho, nada de frizz, não cai mais eu sofria muito com a queda de cabelo porque, vou falar para vocês eu até lavava menos o meu cabelo porque eu não aguentava mais lavar meu cabelo e ver praticamente uma peruca no meu ralo era muito frustrante e desesperador também porque eu pensava, nossa, eu vou ficar careca daqui a algum tempo então, depois de muita frustração eu encontrei Sem Queda, que é um produto 100% natural nunca me causou nenhum efeito colateral e para que a gente tenha bons resultados com ele é só isso, pessoal a gente tem que utilizar todos os dias ali Sem Queda, tá? Todos os dias, sem esquecer você vai lá e toma as cápsulas ali do Sem Queda durante ali, por no mínimo, 90 dias porque pode sim acontecer que no primeiro mês o seu cabelo já pare de cair já fique com mais brilho já fique mais bonito mas, se infelizmente o seu metabolismo for mais lento, ele vai demorar um pouco mais para agir isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que o produto não funciona isso só quer dizer que vai demorar mais para agir no seu organismo então, pessoal, outra coisa bastante importante esse produto não é vendido, tá? em mercado livre e outros sites aleatórios por quê? porque depois que eu comprei eu vi que ele estava sendo comercializado até em grupos de Facebook e me surpreendi e aí fui pesquisar e vi que, infelizmente, essas pessoas por trás que vendem nesses sites aleatórios estão vendendo sem queda, falsificada então não dê o seu dinheiro para a golpista não coloque a sua saúde em risco comprando em sites aleatórios somente no site oficial é vendido sem queda e para te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários você pode ir lá mais tarde, depois de terminar esse vídeo e ver, tem vários e vários depoimentos super legais, pessoal várias fotos de antes e depois de pessoas que realmente utilizaram sem queda e realmente estão tendo bastante resultado com esse produto então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? eu só queria passar minha experiência aqui sincera para vocês e não se esqueça, ele só é vendido no site oficial se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui logo abaixo que logo depois eu volto e respondo vocês um beijo, pessoal e até a próxima fiquem com Deus